Já Guariaíva fica no norte pioneiro do estado e era uma das paradas da Rota dos Tropeiros. O Conde Francisco Matarazzo não foi tropeiro, mas é uma das figuras mais importantes da história da cidade. É nome de rua, foi dono da grande fábrica que impulsionou a economia do município e quando vinha para cá, ficava hospedado nesse palacete que conserva, além da arquitetura de época, histórias curiosas e divertidas. O Sr. Rosário é testemunha de parte dessa história. Ele chegou aqui na cidade em 1966 e veio morar aqui. O Sr. Rosário, era muito diferente aqui da época que o Sr. chegou? Está bastante modificado porque na época, sabe, tinha os jardins, tinha os pobares, tinha o brasão aqui nessa gramada onde nós estamos de frente. Qual que é a história da construção desse palacete? A construção aqui iniciou no ano de 1918, sabe? Isto foi escolhida a cidade, né, para ser feito o condomínio, né, que é a fábrica. E juntamente com essa fábrica foi começado as casas de moradia, né? Inclusive, esse palacete, que na época era considerado uma das casas mais bonitas da região. Então, por esse motivo, foi batizado como o Palacete do Conde de Matarazzo. Então, ele iniciou em 1918 e em 1920 foi feita a inauguração de tudo, sabe? Da fábrica, as casas de moradia, de acordo conforme a função dos funcionários, cada um recebia a sua moradia. E essa casa, muita gente pensa que morou alguém aqui. Mas aqui, na realidade, foi feito único e exclusivamente para servir a família Matarazzo. Ele vinha às vezes aqui, ele não morava? Ele vinha assim, não, nunca morou em Joguaraíva. Quando ele vinha, geralmente, o máximo que ele ficava aqui é uma semana. Não mais do que isso aí. O senhor conhece cada detalhe dessa casa? Conheço cada detalhe. Aqui chegou a ter 2.107 peças. A gente era o administrador. Hoje, praticamente, ainda enxergo, na minha visão, tudo que existia aqui dentro. Vamos conhecer um pouco, então? Vamos conhecer, estou à disposição. Então, vamos lá. Vamos. Seu Roseli, aqui em cima era uma espécie de mirante para o Conde? Essa aqui é a área da frente da casa, né? Geralmente, o Conde ficava sentado aqui em direção à fábrica. Ele ficava observando a chaminele. Lá, se a gente observar, até hoje ainda tem a visão da chaminé da empresa, sabe? E o Conde gostava muito de ficar aqui apreciando. De manhã, quando ela acordava, geralmente, ele observava. E o comentário que ele sempre dizia, né? O dia que estava saindo bastante fumaça pela chaminé, ele estava contento que a fábrica estava funcionando bem. E quando a fumaça estava bem fraquinha, ele mandava o motorista ir lá para saber o que que estava acontecendo, por que que ele estava produzindo. Agora vamos lá para dentro? Vamos. Vamos lá, então. Essa aqui é a sala principal, senhor José? Essa aqui seria a sala de recepção. Aqui nós temos duas entradas, né? E, geralmente, o pessoal, quando vinha, entrava por uma dessas portas. E aqui nós temos também uma outra porta, parecendo um estante. Aqui tinha as prateleiras, como a biblioteca. Tinha três mesas com equipamentos para jogos, como xadrez, damas, baralhos, dominó, né? Então, o conde, quando vinha, às vezes ele convidava alguém, né? Ou ele mesmo, quando estava sozinho, fechava a porta por dentro, para não ser incomodado, né? E quando vinham os convidados dele, ou às vezes os que eles traziam, eles ficavam jogando um xadrez, um baralho aqui dentro. Era uma espécie de esconderijo do conde. Então, esses objetos que a gente encontra aqui na casa hoje, não são objetos do conde? Não, não. Esse aqui, nada, nada. O senhor não encontra uma peça que seria, da época, pertencer a sua família. Só a casa mesmo? Só a casa mesmo. Então, vamos seguir o passeio. A casa é bastante grande, né? A casa, ao todo, ela tem 31 peças, mais ou menos, né? São entre corredores, áreas, banheiros, escadarias, essas coisas, outros acervos, porque elas têm praticamente três andares, né? Na sequência do corredor, o que a gente encontra? Aqui nós vamos na parte onde funcionava como uma copa, sabe? Onde preparava a alimentação. Aqui era a copa. Aqui era a parte da copa. E ali? E ali seria a parte da cozinha, né? Aqui, onde fazia todos os mantimentos, os cafés. Ela foi desmontada. Foi tudo desmontada. Aqui, nessa parede, antes, ela tinha um detalhe. Tinha um fogão, a lenha, que tomava conta da metade dessa parede. E esse fogão tinha uma parte muito importante. De um lado, sorabia uma torneira, saía água fria. Do outro lado, sorabia outra torneira, saía água quente, para facilitar o trabalho das cozinheiras. Água que passava ali por dentro da... Isso, funcionava como uma serpentina. Nós estamos descendo uma escada que dá acesso ao porão. Aqui nesse porão, existe uma acomodação, onde funcionava uma adega. É bastante grande aqui embaixo também. Aqui embaixo tem... Aqui nós estamos de frente com uma área, onde era a área de serviço. Tem uma outra parte, onde funcionava o depósito de mantimentos e material de limpeza. Que é essa sala aqui. Essa sala onde nós estamos. Aqui nós estamos na parte onde era a copa. Voltamos para a copa. Voltamos, voltando, né? E na saída da copa tem uma porta que dá acesso a uma área, né? E para chegar na parte do teto, então, existe uma porta também com uma escada bem grande... Essa aqui. Que dá acesso aos quartos, onde ficavam as seguranças, né? E a gorita onde permanecia dia e noite acordado um dos seguranças. Então, vamos subir? Vamos subir, né? Aqui nós temos uma escada bem alongada, que dá acesso ao quarto onde ficava o segurança, né? E ao lado dos quartos, tem uma outra escada que dá acesso a uma gorita ou mirante. Onde era preciso ficar dia e noite acordado um dos seguranças para a proteção da família e dos acompanhantes do seu conto. Sr. Rosário, soube que tem umas histórias de que essa casa seria mal assombrada. É verdade isso? Olha, eu permaneci aqui dentro, né? Praticamente quase uns 20 anos. Mas eu, a única coisa que eu posso dizer, que de vez em quando a gente sentia, assim, alguns arrepios diferentes, mas nunca vi nada. Agora existem pessoas na cidade que confirmam, né? Que viram, chegaram a ver alguma coisa, né? Tem alguns casos, né? Mas eu não posso afirmar nada, porque eu nunca vi nada. Dizem que viram o fantasma do conde? É, viram o fantasma do conde. E lá vão andando em lençóis, outras pessoas diziam que viram o guardamento de gente para enterro dentro da sala. Então, até tem essas histórias, sabe? São as lendas do palacete. Mas eu mesmo nunca vi nada. Sr. Rosário, aquela casinha lá é a casa que o senhor morou? É, ali eu não fui o primeiro morador. A primeira moradora ali foi a governanta da casa, sabe? Que trabalhou aqui mais de 45 anos como funcionária. Ela e o seu esposo, que era o jardineiro, que mantinha aqui a área, tudo das mais perfeitas condições, sabe? Tudo impecável. Então agora a gente vai viajar mais um pouquinho no tempo. Vamos visitar aquela que foi a casa do Sr. Rosário. Como que era morar aqui? Aqui foi a melhor fase da minha vida, porque aqui eu criei meus filhos, né? Aqui você olhando, nós estamos de frente com a casa, né? Você olhando a frente da casa, você percebe que mesmo ela estar assim desmanchada em alguma parte, você vê que era uma casa muito linda. O Palacete é um lugar bastante especial para a cidade de Jaguarevo? Nossa, eu acredito que um lugar desse aqui, olha, o pessoal tem que ter muito zelo, muito carinho. Porque eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade para vocês. Se não fosse o Matarazzo e Jaguaraíba e a rede ferroviária, principalmente o Matarazzo, Jaguaraíba não existia, né? Hoje, esse aqui é um patrimônio que antes, quando era particular, a gente tinha que ter um grande amor pelo nome e pela fama que tinha de ser considerado Palacete do Corno de Matarazzo, uma das moradas oficiais desde quando vinha. Então, agora, sendo uma propriedade pública do município, eu acredito que essa propriedade, nós temos que ter um orgulho e um amor muito maior ainda. Porque hoje, ela sendo propriedade da prefeitura, é uma propriedade pública, propriedade nossa. É de todo o povo. É de todo o povo, que eu peço para todo mundo, que quem vier aqui, que venha com muito amor e com muito carinho. Porque isso aqui é uma área, é um lugar que só dá prazer e alegria. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti